Meus amigos, aquele bom dia, aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um vídeo muito bacana aqui, que é continuação do vídeo anterior. Se você já pegou alguns peixes no vídeo anterior, então imagina nesse, porque foi o mesmo na gravação. Essa gravação dessa pescaria eu dividi em duas partes. A primeira parte, que foi a que passou, né, que eu falei da contribuição, e essa agora, que eu tô aqui pra dizer pra vocês que já atingi o valor do Freezer, que é 7.000, né, 7.200. E se passar algum pouquinho, também vou investir aqui na bateria e nos microfones para as câmeras, caso o dinheiro venha a dar, né. É, microfone que não tá funcionando mais, mas beleza. Mas então eu tô aqui especialmente para agradecer cada um de vocês. Agradecer de verdade, gente, e dizer que eu vou bolar alguma forma, alguma coisa, né, pra agradecer vocês que fizeram essa contribuição. E os que não fizeram também, porque eles assistiram os vídeos, não é todo mundo que pode fazer, né, a gente sabe disso. Então, teve pessoas que deu contribuição que eu fiquei encantado com o valor, né. Não tô falando de muito, não, valor pouquinho, mas a boa vontade da pessoa foi lá e depositou. Obrigado, meu amigo, a você que depositou um pouquinho, aquele que depositou um pouquinho mais. Obrigado a cada um de vocês, tá. O carinho de vocês é inexplicável. E vamos ao vídeo? Vambora? Tem muita fisgada aí pra vocês verem? Então, vamos lá. Acertei um pouquinho mais a frição. É um grande que não tá pulando em cima. Ó, tá mandando até uma frição, ó. Olha. O que será? O que será? O que será? Pacu! Agora sim. Pacu! Olha. Vai que esse é o da grelha de amanhã, né, gente? Né? Olha. Ele passou pra cá. Rapaz. Eita lasqueira. Passou pra cá. Escapa não, bichão. Escapa não, porque... Esse é bom, gente. Sei não. Eu acho que esse aqui vai ser o da grelha, hein. E esse encaçador é muito fininho. Muito fininho. Olha. Está bem fisgado. Se não se capou até agora, dificilmente ele escapa. Né? Olha. Um carocinho de milho. Né, gente? Acertei um pouquinho mais a pressão. Olha só. Uuuh, paixão, velho. Aí o Sim mostrou a cara, olhou, falou no inferno. Meu negão, tem jeito de ser comedor de pacu, hein. Olha. Olha. Olha isso. Olha. Está bebendo mágoa. Uuuh, pa. Você cansou, hein? Cansou? Essa aqui não me deu trabalho, não. Aí, gente. Esse aqui, dá para nós fazer o assado com ele, hein. Pensa no bicho bom que eu comi. Contem aí. Ala, puxa, tchê. Não se assustemos. Que no perigo a balavém nós se abaixemos. Ai, ai. Eita, lasca. Vamos continuar, gente. Encaixei vivo aquele pacu. Se você pegar uma maior, eu troco ele. Eu gosto do pacu assado, eu gosto do pacu de costela grossa. Quanto mais grossa, melhor, hein. Quanto mais gordo, melhor. Vamos lá. O pacu, na pegada ali, a gente já sabe o que é pacu. Entendeu? Anzol, sem isca, não pega peixe, não, gente. Pode ser a melhor rodadinha que for, hein. Eita, olha. Ó, já tatuou. Bate no fundo, gente. Deixa eu pegar, ó. Eu só não puxei. Tem uns peixinhos pequenos aqui. Mas pequeno assim, né? Não é mais sardela, essas coisas que estão aqui, não. O que será? O que será? O que será? Ó, que raputanga. Que boa, hein. Que raputanga. Tão grande que não está pulando em cima. Ó, tomando até uma frição, ó. Eita, lasca. Eu acho que é a pirapatanga. Vai ser, aí, monstro, não falei? Tão grande, gente. Grande, grande, que não vem nem cima. Olha. Tão grande que não vem. Eita aqui, arrebentar a linha, né? Puta, merda. Esse arrebentou, escapou da boca. Escapou da boca. Vou trocar aqui, gente. Vou pegar uma menorzinha. Tá aqui. E vou por essa. Vem embora. Vai lá. Que coisa boa, gente do céu. E vamos continuar aqui, gente. Vamos continuar. Vamos lá que tem... O bicho vai pegar aqui, hein. Ó. Vamos continuar que o bicho vai pegar. Ó, cara de alegria do Miguel Alves. Eita, lasca. Vamos lá. Que bicha bonito, hein. E mesma coisa é o pacu, gente. Se eu pegar o maior que esse ainda está na medida. Mas se eu pegar o maior que esse, eu troco ele, né? Porque... Essa pirata tangona aí já está naquele jeito de ir para a grelha. Desperdiçar um peixe desse fazendo sashimi, porque você perde ali a carcaça, né? Apesar de que eu aproveito a carcaça. Quando eu tiro o filé, eu faço o molho da carcaça, gente. A carcaça não tem espinho, né? A carcaça só tem... Os ossinhos, né? Da costela. Porque o espinho já saiu no filé, né? Então... Eu perdi a mão aqui da... Deixa eu... Estar conversando, né? Agora, gente, vou falar para vocês. Se eu estou com alguém mais aqui, o que que acontece? Ele pega um peixe, eu paro de pescar para filmar. E nesse para de pescar para filmar, você perde muito tempo. Aqui, como as câmeras estão no suporte, não precisa ficar mexendo muito. Então, eu fico quase que integralmente dedicado à pescaria. Entendeu? Olha, já pegou. Olha, não sei o que é. Pegou e era pesadinho. Uma pescaria dessa, vale a pena deixar a câmera ligada direto. Porque você mostra a pescaria quase que na íntegra, né? Olha... 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 Dá uma pegada mais... Mais raivosa aqui agora Não sei se arrancou o milho Ó, tá aqui de baixo Esse peixinho pequeno tá aqui Já levou Essa é uma pesca dinâmica, sabe? Aquela pesca parada é bom pra quem Gosta da resenha, tomar cerveja Botar o pé pra cima, ficar na sombra Dá risada Mas essa aqui já é uma pesca mais dinâmica, né? E não é toda vez que você consegue Pegar peixe com ela Depende muito da época Do lugar Depende muito, né? Então não é porque é essa pesca aqui Que sempre vai pegar Não é assim Tem vezes que não tá comendo assim Tem vezes que você não consegue alinhar o peixe Então Ah, abati bem na hora errada, hein? Isso aqui deve ser aquele Piau Chimburé Ele é danado, tá? A boca é muito miudinha, né? Aí, ó Só a capa do milho Só a capa da gaita Gente, vocês que são Novos, que estão chegando aí no canal Agora Meu nome é Miguel Alves Se inscrevam aí Que vocês vão gostar de muita coisa bacana Que tem no canal aí, viu? E obrigado àqueles que já estão inscritos Há muito tempo E comentam há tanto tempo, né? Nossa É muita gente Não dá pra citar nome Mas Só gratidão, tá gente? Só gratidão Ó Ó Ó Pacu Igual outro pacu, gente Nossa senhora Tomara que as câmeras Estão gravando Olha se esse encastorzinho vai aguentar Olha Que coisa boa Eu vou ficar aqui Só pra vocês pegarem mais A carretilha Só pra vocês pegarem Ficar aqui A carretilha Olha Pacu é indiscutível Abrir do pacu é indiscutível Um Ah Ah O que é isso? E aí 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 um jeito até aí peixe grande já dá para vocês levar a talasca virou muito para lá E aí E aí Os pacu quase padrão Eu não vou por mim Olha só Que coisa mais linda Mais um peixe para vocês meus amigos Quase dando medida É muito bom É muito bom É muito bom Ih Vamos lá Tem que entrar um daquele gamelão mesmo que vai tomar quase toda essa linha aqui gente Aí sim hein Nossa Vamos lá Tem várias formas de pescar pacu aqui no Miranda né Essa só é uma delas né gente Às vezes você pesca pacu até na varinha de bambu E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Olha a criança Olha o tamanho Querendo ser gente Eita Faz seu lugar lá dentro do Pantanal Você não existia aqui antigamente Vai embora Vai lá Alegrar muito os pescadores Que bom De novo gente Olha aqui Mais um Mais um E tá com jeito que você pacou fora de medida também Ó O bichinho Olha lá Tá pro lado de lá Agora ele vem pra cá Ele acende e vai lá Mas ele exala desistir Né? Vamos aí Esse não quer desistir não É não Ali Vou pra ficar ali Olha aí Gente do céu Nossa senhora Deixa eu segurar firme a vara Se não arranca da mão da gente Olha Olha só Que maravilha Meu Deus do céu Que maravilha meu pai Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Por essa Riqueza tão grande Por eu desfrutar dessa riqueza tão grande Tantas outras pessoas Ainda vão desfrutar disso Olha Aqui junto com o Miguel Alves Outro pranchão Outro parkour Aí Aí Eita lasqueira Vem aqui Larga de ser Freixo Vou mostrar aqui Mostrar você pro público Aí meus amigos Olha Olha só Que coisa bonita Eita Uhul Rapaz Você achou se comer Comer pra cu Olha E dá medida Olha Olha Que coisa mais linda Gente Que coisa mais linda Não É Vai embora Vai embora Você vai de peso Tá groto Gordo Olha Ih Ihul Digamos E vamos continuar E vamos continuar E vamos continuar De novo aqui. Ah, adivinha, pacu. Adivinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aí para cá. Vamos brigar aqui, né? Vamos lá. 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 Isso aqui tem que pegar com alicate. Ficou só o cabinho do anzol para fora. Vamos ver. Espera que eu vou tirar o anzol seu, rapaz. O braço, rapaz. Bate não. Bate não. Bate não. Ai, meu amigo, pra vocês. Olha lá. Ficou. 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 é uma boa calma 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 tá no canivetinho aqui é duro isso aí, vai lá, mais uma, mais uma gente, e a festa continua faz só tanto tempo que eu não vejo tanto peixe gente, nossa mãe, olha o tamanho desse piau chamburé daqueles, olha só, rapaz, amanhã eu mando o topedo, aí você só peça que solte, porque os peixes de comer já tá garantido, olha, mal dá para abarcar aqui, olha, pan do céu, que bicho bonito, caramba Opa, tiratanga, tirau, opa, tiratanga, pulou lá, lá embaixo Olha, eu vejo que não tem nem corte a câmera, né, nem corte Eu tenho uma do assado e uma dos sashimi, olha, e essa é bonitona também, viu gente, às vezes pula longe, parece pequena, mas não é não, não é pequena não, olha Olha, foi para o outro lado Bonito, tanto quanto aquela primeira, essa aqui foi mais atrevida, isso aqui Olha Ah, briguinha, tá Vamos lá Aí, olha, o jeito, entendeu O jeito de você tirar o peixe da água conta muito Mas aqui, fechou aqui Uma do assado e duas que é do sashimi Isso aí É, gente Muito bom E, por enquanto, esse aqui é o vídeo de hoje para vocês, tá bom Gente, capricha no like, essa pescaria valeu Valeu, essa pescaria valeu, gente Nossa senhora Ajuda esse canal a crescer Meus vídeos não saem de 25, 30 mil, 20 mil, 15 mil, 16 mil, 17, 20 mil Nossa, dá até desânimo Quantos conais já estão alavancados na frente Tá certo que eu sou meio burro, meio oreiudo para a rede social, né Trabalhar Instagram, Face, compartilhar, fazer uma série de coisas A gente que tem acima de 20 anos é meio parado para isso, gente Mas ajuda aí, tá O canal a crescer, tá bom Para vocês darem essa força aí Valeu Até mais